Eu quero fugir. Corre mano, ele saiu daí. Corre, saiu daí, mano. Nossa, torto. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso, mano. Não, mano, eu não fui burro. Não, mano, eu não fiz isso. Mano, eu ia trollar ele certinho se eu não me matasse, velho. Eu sou muito burro. Ah, meu pulmão. Bosta de granada que eu fui jogar. Fazer o barulho da granada. Eu me segui, ele põe a toda vida, mano. Que raiva. O que você é? Eu sou gamer. Uma mãozinha. Toca aí. Toca aí. Toca aí, toca aí, toca aí, ó. Ele tá avisando. Tô aqui, ó. Tô aqui. High five, high five. Ai, velho, caralho. É o símbolo de paz, ô, 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 o Pepeco. Ele levantou o foco. Em paz, eu tô aqui em paz. Não me mata. É tipo a bandeira, tá ligado? É tipo a bandeira quando o cara desiste da guerra, tá ligado? Não me mata, eu desisto. Eu tô só aqui subindo a escada. Ai, velho do céu. Arthur, o que você espera fazer aí? Se eu ver, eu vou voltar os quatro lugares. Nossa, velho. Não. Você não tentou fazer isso. Você não... Não, veja. Mais uma que vai pro vídeo. Olha lá, deixa eu passar aqui. Deixa eu defusar a bomba rapidão. Já que a gente tá na paz, né, irmão? Sabe por que ele não deixa os defusar a bomba? Porque a hora que ele falou, ó, é nóis, você matou ele, cuzão. Aí, ó. Tem amizade, gente. A hora que ele levantou a mãozinha e falou, ó, é nóis, você tinha que ter tocado. Aí ele trocava ali, deixava você defusar agora. Ah, é nóis, filhão. Joga, joga aí. Passou direito aí. Nossa. Você não fez isso. Ah, queria fazer uma coisa bonita, né, velho? Nossa, nossa. Não! Não, mano, como eu fiz? Perda. Atravesei a porta e matei ele, né, eu tava do lado dele. Só que ele jogou a granada. Ele jogou a granada atraves... Nossa, velho. Nossa. Nossa, não pegou no cara, mano. Então é assim que você avisa onde é que você tá, né, mano? Como assim? Como assim? Porque ele acertou, só que o jogo sabe que ele é ruim, mano. Daí... Ele tá saindo. 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 Faltado dele, mano. Enche de stun Batei ele com stun Que bom, né, stun Que que o que O que Nossa, só a sua tarde foi Ah, vai cagar, velho Não, não consigo, velho Não consigo enxergar um jogo sem morrer Caralho, eu grudei no Ai, velho do céu Você viu meu corpo, velho, grudou ali no teto, velho Opa Opa Segue ele, segue Ele tava lá Caralho, que susto, eu achei que não ia dar Ele ficou olhando só, velho, o cara que me matou Sabia que você podia virar cantor Mano, eu tô vendo Eu tenho um cara que Eu tô vendo Jogar o C4 na frente dele O que será que ele vai ver? Ei, tá observando Mano Vem, o que que ele falou Ai, que viado Caralho Eu acho que você não pôs me matar, velho Deu um pulo Eu também Deu um pulo Ele sabia que eu tava Aquele viado Longer Don't kill him He's running around him Oh my god É Ele é tão ruim Nossa, Fabrino Eu tô brincando Essa dragão Não Fabrino vai perder Essa dragão Não Fabrino Mata 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 Fabrino ARe Nossa, isso é Dos meus Agora我 oven Tchau, tchau.